Representantes da Prefeitura de Novo Gama se reuniram com comerciantes locais para entrar em um acordo sobre a flexibilização da abertura dos comércios e a conscientização sobre as medidas de segurança para evitar a disseminação do coronavírus. Nesta quinta-feira, a Câmara de Dirigentes Logistas, aqui do município de Novo Gama, realizou um encontro com representantes do comércio aqui da região. Participaram deste evento a secretária de Saúde, Wisliane Maximiano, e cerca de 40 lojistas. O objetivo desta ação é a conscientização da doença da Covid-19. Além de tratar da importância da conscientização por parte dos comerciantes e também da população perante a disseminação do novo coronavírus, a reunião também discutiu a posição do lojista diante desse quadro de pandemia. A secretária Wisliane Maximiano disse que o objetivo da reunião da CDL é mostrar que a doença ainda não está sob controle e que é necessário, apesar da enorme dificuldade, o apoio dos comerciantes de Novo Gama em conjunto com a conscientização da população para que o município possa avançar a essa etapa. A secretária ressaltou os casos de pessoas infectadas, óbitos e as recuperadas e pediu para a população sair só se realmente precisar. Fez um pedido ao comerciante e às pessoas que tomem todos os cuidados de higienização e procurem uma unidade de saúde se apresentarem os sintomas da Covid-19. O Wisliane aproveitou para comunicar que, possivelmente, na próxima semana, no município de Novo Gama serão instalados duas tendas em pontos estratégicos para atender pacientes com o novo coronavírus. Conversei com alguns comerciantes que destacaram a relevância do evento, mas fizeram críticas ao decreto do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, como é o caso do presidente da CDL, Edir do Borjão. Para ele, não adianta pensar em Brasília e não pensar no entorno. Ele tinha que ter o conhecimento que o nosso comércio, ele é... O ponto mais forte dele é do dia 1º ao dia 10, dia 15. Ele poderia ter feito esse decreto do dia 15 ao dia 30. O impacto na economia seria menor. O impacto para o nosso empresário, para o nosso comerciante, seria menor. E pegou ele num dia de pagamento de funcionários, de impostos, dos seus compromissos com o estado e com seus funcionários. Não adianta pensar em Brasília e não pensar no entorno. Aqui tem que ter uma ação em conjunta. Ficou provado, nesse final de semana, que o novo Gama fez as suas ações. No combate ao convite, fechando o comércio e tudo. Mas as pessoas pularam um ABR e se aglomeraram. Com uma parceria do comércio com o setor público, com a prefeitura, nós vamos avançar muito no combate ao convite 19. Eu sei que o momento é crítico, mas em parceria nós vamos conseguir grandes resultados. Fabinho, do supermercado ideal, frisou que a situação dos comerciantes não é fácil. Ele faz dois pedidos. Que o poder público fiscalize festas e tenha teste em massa. Eu acho que tem que ter essa conscientização. Mas o que acontece? Tem que ter fiscalização nas festas, tem que ter fiscalização nas ruas, pessoas que estão sem fazer nada e trazendo esse vírus para perto da gente que está querendo trabalhar. Eu acho que o comércio dando aberto, de repente, ajuda a proliferar mais esse vírus, mas a população também tem que ajudar. A gente vê que o comércio está fechado, mas as ruas estão cheias, as festas estão cheias. O município também tem que ter teste para testar em massa essa população o mais rápido possível, porque uma pessoa contaminada vai contaminar mais 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. É a única forma de a gente acabar com esse vírus. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. Ele não vai acabar de uma hora para a outra. Já para Antônio Pacífico, proprietário do supermercado Acalantro, a falta de diálogo entre governo e comerciante agrava ainda mais a crise e discorda de medidas diferentes adotadas em Goiás e Brasília. Eu acho que o fechamento teria que ser ao longo prazo, dar mais tempo para o comércio, para que as pessoas dividissem. Porque quando você reduz o horário de compra do cliente, aí acaba tendo uma aglomeração bem maior dentro dos comércios. Se você aumentasse os horários, as pessoas se dividiam para que fossem fazer suas compras. Agora, quando se bota um decreto dentro do estado de Goiás e Brasília, fica tudo livre, tudo aberto, as pessoas vão comprar lá, vão adquirir esse Covid lá e vai trazer para o município, a estatística vai ser do município. Então, eu acho que devia se fechar, porque tem que fechar tudo. E outras coisas que eles colocaram foi fechar o supermercado e deixar os postos de gasolina abertos. As pessoas estão enchendo o estante de gasolina e estão saindo para fora, para fazer suas compras, para farrear. Então, eu não entendo que decreto é isso. Também não entendo, também. Fala que é para evitar o Covid-19. Aqui, com os prefeitos aqui da região do entorno, quero falar aqui para a prefeita Sônia, para o prefeito Fábio, para o prefeito Mossoró, para a prefeita do Zinha Edna. Gente, vocês têm que se reunir, isso é inteligente. Pelo amor de Deus. Cadê os conselheiros de vocês? Ficam batendo cabeça. Faz o seguinte. Ó, governador. Governador. Aqui, a nossa região é diferente. A nossa região aqui é diferente de Goiânia, governador. Não dá para a gente seguir o decreto de Goiânia. Nós somos escravos do Distrito Federal. Os hospitais que tem aqui é só no Distrito Federal. Os trabalhos, os empregos que tem aqui é em Brasília. 60% dos eleitores aqui do entorno voltam em Brasília. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso, porque eles estão cagando e andando para o pessoal do entorno. É, comecei antes. Tem que seguir o decreto. É de lá, do Distrito Federal. Não é que se fechou o Distrito Federal, fechou aqui, está tudo em paz. Não vai ter esse negócio. Ah, aqui fechou, lá abriu. O pessoal foi de lá para cá. Porque é o seguinte, todo dia você pode contar centenas de ônibus que saem lotados para ir trabalhar no Distrito Federal. Adianta o quê? Fechar o comércio aqui do entorno. Adianta o quê? Vai evitar o quê? Se o povo aqui de Brasília vai trabalhar, se o pessoal aqui do entorno vai trabalhar em Brasília, vai comprar em Brasília, não adianta nada. Então, o que os prefeitos têm que levar para o governador é falar, gente, é berço de Brasília, nós temos que, as pessoas que não estão morrendo aqui, tem que dar graças a Deus que estão conseguindo atendimento no Agarram, os testes de rápido que estão fazendo, estão fazendo no Distrito Federal. Quer combater a pandemia, governador? Quer combater a pandemia, prefeitos? Faz testagem no povo. Esse negócio que não adianta fazer a testagem, que dá negativo. Sabe por que o teste não dá certo? Porque é teste em Xing Ling, foi comprado só para poder beneficiar. É por isso. Por isso que os testes não têm eficácia. Ah, não adianta fazer o teste porque com 14 dias ainda não vai testar. Quer dizer que os americanos estão errados, os chineses, está todo mundo errado. Eles fazem teste lá para fazer. Não adianta fazer porque os testes em Xing Ling, por isso que não adianta. Agora, o que teria que estar sendo feito era testar. Testar, testem. É o que a OMS estava recomendando. Enquanto não testar a população, não vai saber a quantidade de casa. Não adianta nada. Manda o cara ir para casa. Aí ele chega lá, não está sentindo nada. Só sentiu a garganta. Coisa, galera e pai play. E aí todo mundo se contaminando. E aí vem colocar a culpa no comércio, que é o comércio. Aí você chega no comércio, o cara passa algo que não entra sem máscara e tal. Mas o culpado é o comércio. Aí o outro lá agora, no Distrito Federal, fechar os comércios, porque a culpa é do comércio.